Eu vivo tranquila e meu corpo dança sem parar Do lado de cá tem música Voltamos! Estamos aqui em Serra Negra, no Festival de Inverno, em Concert 2023, e tá demais. E se fala em Festival de Inverno, não podemos não falar de quê? De comida, gente, claro. E claro que eu trouxe aqui o Rafael Acorsi, que é administrador de empresas e cuida de alguns restaurantes aqui da região. Então, Rafael, bem-vindo ao nosso programa. Que prazer ter você aqui com a gente, viu? Ari, muito obrigado pelo convite. É um prazer, uma satisfação poder dividir um pouco o tempo com você, com quem está nos assistindo. E dizer que vocês são sempre muito bem-vindos aqui à nossa cidade, à Serra Negra, nessa época do ano. Que legal! E conta pra mim, Rafa, como que tá a expectativa dos turistas, assim, pra vocês receberem os turistas? Tá fraca? Tá boa? Porque eu tenho a ver a época da pandemia e a galera começou a sair mais agora, né? É, historicamente, essa época sempre atraiu muitos turistas aqui pra nossa cidade, pra nossa região, por ser uma cidade de montanha. O movimento sempre aumenta a partir de junho, julho, que é quando a temperatura cai um pouco e as pessoas procuram lugares mais aconchegantes, e outro tipo de gastronomia, de pratos, de experiências aqui, né? Com as coisas que a gente tem pra oferecer. E como o frio veio um pouco mais cedo, esse ano, e muitas outras coisas aconteceram, como inauguração de obras, tem a réplica da Fontana de Treve aqui na cidade, que está atraindo muita atenção das pessoas, a gente já tá sentindo um aumento no fluxo. Esse trabalho da Band também traz ótimos resultados, porque as pessoas acompanham a movimentação da cidade, também programam suas viagens, suas visitas. E eu acredito também que, como você falou da pandemia, eu acho que foi uma mudança até no comportamento, no padrão de consumo das pessoas, de fazerem as suas viagens por perto, né? Poderem fazer o deslocamento rapidamente com o carro. Nós estamos, a nossa região é bem localizada aqui dentro do circuito, dentro da região metropolitana de Campinas, então, se tornou um destino muito procurado e acessível. Demais! Inclusive, eu adoro Serra Negra, gente. Sempre quando eu posso, dou uma passadinha aqui, e sempre também vou ali no Café Boteco, que é um dos restaurantes que você cuida, que é maravilhoso. E falando sobre o Café Boteco, Rafa, vocês têm algum prato que sai bastante neste inverno? É, o Café Boteco, ele é um restaurante tradicional, já aqui no centro da cidade, né? Ele foi um dos pioneiros aqui na praça, ele que meio que inaugurou esse boulevard gastronômico aqui da cidade, e os demais foram chegando e contribuíram para a gente formar esse espaço que recebe tantas pessoas. Essencialmente, o produto principal do Café Boteco, ele é famoso pelo chope, pelo chope que as pessoas valorizam. Mas, né, nós temos um outro prato que combina muito com essa estação, que é a costela. Uma costela bovina, que ela é defumada, que ela é preparada lentamente, é um prato mais quente, um pouquinho mais reconfortante e muito indicado também nessa época aqui do ano, né? Que os clientes são, eles saem bastante satisfeitos com esse prato que a gente serve lá. Que delícia, eu quero provar, inclusive. Fica a sugestão pro jantar, né? Combinado. Ô, Rafa, deixa eu te perguntar uma coisa. Tá rolando o Festival de Inverno aqui em Serra Negra, é claro que tem uma certa movimentação, mas você também percebe que tem moradores que aproveitam essa época do ano pra sair também bastante por aqui? Sim, sim, porque a cidade fica movimentada, a cidade fica cheia de atividades, né? A praça, por exemplo, que a gente tá aqui, onde a Band tem o seu espaço aqui no centro, ela recebe shows constantemente. Então, são atrações que a Secretaria de Turismo, a Prefeitura, oferecem pros turistas e, obviamente, pra população. E não só aqui no centro, né? A gente tá aqui no centro falando, mas a gente tem o Alto da Serra, por exemplo, que tem também uma área gastronômica lá. Olha que legal! Que recebe muitos visitantes no pôr do sol e muitos locais vão também, porque o lugar tem uma vista incrível, tem um clima único. Então, assim, não é só benefício pro turista, o morador local também aproveita dessas atrações que são oferecidas na cidade. Que legal! E, Rafa, agora dos restaurantes, você acha legal o pessoal que tá assistindo a gente ligar, fazer uma reserva ou pode chegar? Aqui na cidade, nós temos muitas opções hoje. Serra Negra tem uma oferta gastronômica ampla. São restaurantes japoneses, restaurantes de comida típica, restaurantes italianos, tem vários. Restaurante mexicano, restaurante de comida brasileira. E aí, dependendo do tipo do restaurante, alguns requerem reserva. Ah, entendi. E outros, os restaurantes centrais, onde recebem um fluxo maior de pessoas, normalmente trabalham por ordem de chegada ou com horários específicos. Então, assim, pra certas ocasiões, a gente recomenda sempre consultar, tentar fazer a sua reserva. Muitos trabalham com reserva. Os que eu trabalho, por exemplo, um, ele preferencialmente atende por reserva. E o do centro aqui, que é o Café Boteco, ele tem um horário fixo pra reserva, mas recebe as pessoas por ordem de chegada. Ah, legal. Bom saber, então, o pessoal que tá assistindo já fica esperto aí, faz a reserva, viu? E aí a gente fala de frio, claro, a gente fala de comida gostosa. E aí o pessoal de casa fala, será que tem fundi em Serra Negra? Tem opção de fundi aqui? Porque eu, por exemplo, eu amo, gente. Tem, tem fundi, tem restaurantes tradicionais, tem restaurantes aqui que servem fundi o ano inteiro. Nossa! E outros que esperam a hora do frio pra oferecer, né? E os clientes procuram muito. Sim. A gente recebe consulta constante a respeito do fundi. Então tem o fundi salgado, fundi de queijo, né? Que é com os acompanhamentos. E também tem o fundi doce, que a gente fala que é o de chocolate. Chocolate quente com frutas. Combina bastante com a estação também. Que delícia! Ou seja, vem pra Serra Negra, aproveita o frio e aproveita as gordices também, né? Rafa, então faz um convite pessoal de casa pra vir visitar, comer bem aqui em Serra Negra, porque daqui a pouquinho eu vou almoçar. E, gente, eu tô morrendo de fome. Só de a gente conversar aqui já tô assim, meu Deus! Não, eu gostaria de dizer que Serra Negra é uma cidade hospitaleira, uma cidade que acolhe seus visitantes. E se você tá pela região e se você quiser desfrutar desses momentos com família, com os amigos ou com o acompanhante, a Serra Negra é uma ótima opção pra esse inverno. Isso aí, gente! Rafa, muito obrigada, viu? Adorei ter você aqui com a gente hoje. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso.